O que se sabe sobre o passado do brasileiro que fugiu de penitenciária nos Estados Unidos? Pra quem não sabe, pelo que eu entendi, né? Pelo que eu recebi de informação, existe nesse momento, lá nos Estados Unidos, um brasileiro que tá foragido, que as pessoas estão apontando como um Lázaro 2.0, porque ninguém consegue encontrar, né? O Lázaro foi o caso que rolou aqui no Brasil, e agora um brasileiro tá lá nos Estados Unidos. Pelo que eu entendi, foi isso, né? A vida costumava ser pacata no condado de Chester, na Pensilvânia. As cidades daqui não aparecem nas manchetes... Bravo, você é foda. Respeita a opinião do chat e debate com nós. Ah, mas a ideia é essa, né, mano? Eu faço a live justamente pra eu poder... Pô, tá trocando ideia com vocês. Por exemplo, quando eu fazer só vídeo, eu no máximo lia o comentário lá e tal, é isso. Na live eu consigo interagir em tempo real, ler o comentário, responder, dar a minha opinião, ouvir a opinião de vocês, tá ligado? Nós. Mas esta semana foi diferente. Praticamente todos os policiais da região foram acionados. Mais FBI, Guarda Nacional, Força Estadual e Federal. Quase 400 homens e mulheres à procura de um brasileiro. Danilo Cavalcante. 400 homens e mulheres à procura de um brasileiro. Tá aí. Estamos lidando com um monstro. No dia 18 de abril de 2021, Danilo matou uma ex-namorada, a brasileira Débora Brandão, com 38 facadas. Na frente dos dois filhos dela, em plena luz do dia, é preciso ter muita força pra cometer esse assassinato. Ele tem muita raiva. Alguma coisa tá quebrada dentro desse homem. Deb Ryan é a promotora que formulou a acusação contra Danilo Cavalcante e conseguiu a condenação perpétua. Eles vieram pros Estados Unidos em épocas diferentes. Se conheceram aqui, em 2019, e começaram a namorar. Às vezes, moravam juntos. Em junho de 2020, ele mordeu os lábios dela até o sangue jorrar. Em dezembro, no Natal, ele chutou o corpo dela no chão repetidamente. Mano, a gente vai entrar num debate aqui que eu quero que, por favor, não tratem de maneira simplista, tá? É um debate complexo, nada vai ser uma verdade absoluta e vão ter várias opiniões. Mas, de coração, quando eu vejo um caso como esse aí, eu fico pensando, pô, será que o cara ficar preso pela vida toda é a melhor solução, tipo assim, pra gente como sociedade? E eu não tô falando que tem que soltar, não, tá, gente? Muito pelo contrário. Não me interpreta aí mal. Eu falo no sentido de, vamos supor, pô, prisão perpétua pro cara. O cara tem, sei lá, 30 anos. Vamos supor que ele viva até os 80. Mano, vai ser 50 anos da gente cuchinhando um maluco desse. Tão ligado, mano? É 50 anos da gente cuchinhando um maluco desse, né? Sei lá, mano, é muito complicado, mano. Porque eu também, pena de morte, eu também acho que é, pô, uma parada que é, pô, loucura. Por isso que eu falei, não é um debate simplista. É uma parada complexa que tem que ser debatida com muita calma. Tem que avaliar número, avaliar estatística. Mas a ideia de ficar sustentando um maluco desse por 50 anos, também, pô, é muito difícil de descer, mano. ...a mente, pegou uma faca e ameaçou matá-la. Débora conseguiu uma medida protetiva e se separou de vez. Quatro meses depois, Danilo Cavalcante a matou. Conseguimos rastrear seu número de telefone e a polícia o encontrou quatro horas depois. Ele foi preso no estado da Virgínia e transferido para a Pensilvânia, local do crime, quando a pena se tornou perpétua. A imagem que girou o mundo esta semana mostra Danilo Cavalcante usando duas paredes como apoio. No teto, ele passou por arame... Pô, que isso, moleque? Que isso, mano? Que isso, moleque? Caralho, eu não tinha visto não, mano. ...farpado, pulou um muro e... Tinha gente ali, hein? A imagem que girou o mundo esta semana mostra Danilo Cavalcante usando duas paredes como apoio. No teto, ele passou por arame farpado, pulou um muro e desapareceu. Foi no dia 31 de agosto. O guarda que estava na torre de vigilância foi demitido na última sexta-feira. Foi desta prisão, de Chester County, no fundo daquela avenida, que Danilo fugiu. Ele escalou o muro às 8h33 da manhã, mas os agentes penitenciários só perceberam a ausência dele 57 minutos depois. Pô, caralho! E as buscas começaram. Inicialmente, nos arredores, em volta do complexo penitenciário, mas não adiantou. E o perímetro de busca teve que ser aumentado nos dias seguintes, espalhando a tensão. Ryan Drummond mora em Chester. No dia seguinte à fuga de Danilo, Ryan ouviu barulhos na cozinha. E do andar de cima, decidiu piscar a luz algumas vezes. Segundos depois, o invasor respondeu da mesma forma. E daí ele acendeu a luz da cozinha, como se dissesse, estou aqui. Foi um terror. Eu olhei para minha esposa e disse, ele está em casa. Liga para a polícia. Logo depois, Danilo Cavalcante saiu da casa. Levando uma maçã, um pêssego, ervilhas, talvez até uma faca. E o jardim de Ryan se transformou numa área de buscas. Essa região tem pequenas cidades e muitos bosques, com vegetação alta. Danilo Cavalcante tem pouco mais de um metro e meio, pouco mais de 50 quilos. Ele é mais baixo e mais magro que eu. Fácil se esconder. O que tornou a operação de buscas mais difícil. Ele sabe se locomover na mata. Danilo nasceu no Maranhão há 34 anos. Mudou-se com alguns parentes para o Tocantins. Cara, eu estou reagindo a isso aqui, estarrecido. Não sei nem muito o que comentar, mano. É uma das histórias mais poucas que eu já tive acesso, não só em live, como fora. O cara é brasileiro. Morava nos Estados Unidos. Foi preso, condenado à prisão perpétua. Fugiu, escalando as paredes, parecendo um Homem-Aranha. Entrou na casa de alguém, ficou apagando ou acendendo a luz. Roubou umas frutas, talvez uma faca. Tem um metro e meio, facilita para ele se esconder. Tem mais de 400 policiais, homens e mulheres, atrás dele. Isso, cara. Ele trabalhou como lavrador. Em 2017, ele andava pela cidade de Figueirópolis, a 260 quilômetros de Palmas. Numa noite de festa na cidade, o estudante Walter Júnior foi assassinado a tiros, neste trailer de lanches. Walter Júnior estava naquela mesa ali do canto, certo? Mesa 4. Aí o Danilo chegou, falou comigo aqui no Pit Dog e foi para lá. Até aí eu vi eles conversando lá e tudo. Quando eu estou fazendo o lanche lá, eu escutei uns estouros aqui para fora. Tá, tá. Aí escutei gritando, rapaz, o cara matou o amigo dele. As investigações levariam a uma dívida de Walter com Danilo. O crime foi no dia 5 de novembro de 2017. Uma semana depois, a justiça acatou um pedido de prisão feito pelo Ministério Público. Danilo Cavalcante se tornou foragido e em janeiro de 2018, viajou para os Estados Unidos. Como, cara? O processo a que Danilo responde pelo crime em Figueirópolis está aqui no fórum da cidade de Gurupi. Mesmo com a ordem de prisão decretada, ele conseguiu sair do país porque quando embarcou no aeroporto de Brasília, a justiça do Tocantins ainda não havia registrado a decisão. Puta que pariu, hein? É muita competência mesmo. Parabéns. Excelente. Puta que pariu. Porra. No Banco Nacional de Mandados, a informação continuava restrita ao âmbito estadual. O registro nacional só foi feito em junho de 2018, sete meses depois do crime. Em nota, o Poder Judiciário do Tocantins disse que a prisão preventiva do acusado foi proferida no dia 13 de novembro de 2017 e na mesma data enviada à Polícia Civil para seu cumprimento. Entretanto, o acusado já tinha fugido do Tocantins. Sobre o registro do mandado no Banco Nacional de Prisão, disse que a ferramenta disponível desde 2011, só em 2018, foi oficializada. Assim como Danilo Cavalcante, Débora Brandão nasceu no Maranhão. Mas as vidas dos dois só se cruzaram na Pensilvânia. Nós conversamos com uma das irmãs da Débora em São Luís. Nossa vida até hoje tem um vazio muito grande. Nós não estamos completos mais. E minha mãe... Uma mãe perdeu um filho, não tem dor maior, né? Abalou muito ela. Então, nossa família está assim, tentando se reconstruir novamente, se reestruturar. Mas se incompletos. A reconstrução do futuro dos filhos de Débora é feita por outra irmã dela, Sara, aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia, depois de dois anos e meio, eu penso que eu ganhei dois presentes, que são os melhores presentes da minha vida, que é o Ian e a Yasmin. Essa última semana, esses últimos dez dias, com tudo isso que está acontecendo, como foi a vida de vocês? Está sendo assustadora. Parece que tudo voltou no dobro, porque com medo diário, achando que ele pode entrar aqui, ou fazer mal para mim, principalmente para as crianças. Então, está sendo muito difícil. As crianças chegaram a ir para a escola durante esse período? Hoje. Hoje eles voltaram, a vida tem que continuar. Mas a escola me ligou, eu liguei para eles, os guardas estavam nas escolas, de cada um, porque eles estudam em escola diferente. Os guardas estão em todo lugar. E as câmeras usadas para observar animais selvagens na mata, também. Elas registraram o criminoso três vezes dentro do Jardim Botânico da região. Quinta-feira, 15 para as nove da noite, o oitavo dia de buscas por Danilo Cavalcante parece ser o mais intenso até agora. O Jardim Botânico, Longwood Gardens, aqui atrás, foi esvaziado no final da tarde. Os visitantes tiveram que ir embora. E os policiais fecharam outras ruas aqui dessa região. Na sexta-feira, a equipe do Fantástico teve acesso à base improvisada, especialmente para esta operação policial. O tenente-coronel George Bevins explicou que esta tela, atualizada em tempo real, mostra onde está cada uma das viaturas. Eu pergunto onde Danilo foi visto mais recentemente. Aqui, aqui, aqui. O senhor tem certeza de que ele continua dentro deste perímetro? Eu acredito que sim, ele responde. Na madrugada de hoje, ele foi flagrado longe do perímetro em que a polícia estava fazendo as buscas. Aparentemente de banho tomado, sem barba e sorrindo. Longe dali, aparentemente de banho tomado, sem barba e sorrindo. Longe dali, na casa de Sara e o marido Felipe, os sonhos estão em segurança. O Ian era muito criancinha, ele tinha quatro anos, então ele não entendia muita coisa. Mas a Yasmin, sim. Então, quando ela olhou para mim, eu abracei ela e falei que ela ia ficar comigo para sempre. E eles dois se ajudam. Nossa, eles são perfeitos, eles são tão apegados, eles são irmãos. É lindo de ver, muito lindo de ver. Que bom. Vou te falar loucura. Um dos vídeos mais bizarros que eu já assisti, sobre um dos casos mais bizarros que eu já ouvi falar, tá ligado? Porra, o cara já estava... Já tinha cometido, né? Um assassinato, já tinha que estar preso. Quer dizer, além disso, ele já não... Muito menos poderia estar viajando, né? Mas por uma falha sistemática, ele não só conseguiu viajar, como fazer uma viagem internacional. Mano, de forma que ele agora nos Estados Unidos fugiu da cadeia também, os caras perceberem depois de uma hora, encherem de 300 viaturas, determinado perímetro, a polícia veementemente confiar que o cara está por ali, depois ver que o cara não está, que ele já está com uma aparência completamente diferente, que em algum lugar, muito provavelmente, ele tomou banho, fez a barba. Ou seja, acho que dificilmente ele não está tendo ajuda de ninguém, eu acho que ele deve estar tendo ajuda de alguém, tá ligado? Mas, mano, é muita loucura, é muita loucura, muita loucura, cara. Porra. Última notícia que ele roubou uma arma de uma garagem, eu vi essa porra, essa porra eu vi no Twitter. Que ajuda, porra, está viajando, bandido pede chinelo. Cara, eu não estou falando ajuda de policial ou de quem trabalha na penitenciária, não. Eu estou falando que sozinho, na rua, sem dinheiro, sem absolutamente nada, ele não vai conseguir tomar um banho, ele não vai conseguir fazer uma barba, ele não vai conseguir mudar de aparência, ele não vai conseguir se manter. O que eu estou falando é que, de alguma forma, essas coisas estão chegando ao acesso dele, tá ligado? E não foi na casa que ele foi, porque na casa que ele foi, o morador relatou que percebeu e contou o que aconteceu, tá ligado? Entendeu? Entendeu? Tchau.